Abastecer o carro com gasolina está mais caro este ano. Os recorrentes aumentos trazem prejuízo à população. Está difícil, porque o preço está alto, está um absurdo o preço da gasolina. Está sempre complicado, porque infelizmente a gente precisa sair, trabalhar, precisa levar rancho para a família, para a casa e tudo mais. Então, com o aumento da gasolina, tudo fica mais complicado, porque além da gasolina a gente tem outras despesas, entendeu? Então, está realmente muito complicado. O preço médio do litro de combustível no Brasil está em R$ 6,59. Neste ano, ficou quase R$ 80,00 mais caro. O valor exato é de R$ 78,80, superior aos R$ 224,15, que eram necessários para completar um reservatório de um carro 1.0. O motorista que encheu o tanque com apenas 50 litros teve que pagar mais de R$ 300,00. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o preço médio cobrado pelo litro do combustível no país saltou 35,2%, custando R$ 6,59. Há estados no país que o preço da gasolina já é encontrado por mais de R$ 7,00. No Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam os combustíveis como os vilões da inflação deste ano, com alta de 31,9% entre os meses de janeiro e agosto. No Amazonas, a população segue com dificuldade de manter o transporte na rua e aguarda um posicionamento. A gente está esperando aí uma posição do governo, se ele vai abaixar, entendeu? Porque o governo federal disse que já abaixou, o que está dependendo só é do governo estadual, no caso do governador, para abaixar o preço da gasolina. É isso que nós estamos esperando. Então, vamos lá.